Pessoal, fazer um balanço aí sobre as eleições, né, ontem a gente teve o resultado, o resultado atrasado, aliás, né, por causa dos problemas do TSE, mas, né, não vamos cair aqui em teoria de conspiração, achando que foram manipuladas, né, as urnas que foram hackeadas e por isso mudaram o resultado da eleição. O resultado da eleição foi exatamente aquilo que a boca de urna, né, exatamente aquilo que as vésperas, no próprio dia da eleição, né, as tendências e as pesquisas já estavam mostrando. Bom, antes de qualquer coisa, agradecer muito todo mundo que participou e que ajudou, mesmo não saindo da cidade de São Paulo, na campanha do Arthur, né, a gente conseguiu sair de uma campanha de 1%, né, que o pessoal da imprensa, bolsonaristas, petistas, todo mundo criticando, falando que não tinha a menor chance, que não ia, que ia dar traço, né, teve comentarista político aí falando que ia dar traço, que não ia conseguir engajar ninguém, que era muito diferente fazer vídeo da internet de você transformar isso em voto numa campanha majoritária, e a gente mostrou que sim, né, nós temos propostas, né, e aliás, apresentamos as nossas propostas pra cidade e todos viram que nós tínhamos sim o programa mais sério, né, um programa bem estruturado pra cidade de São Paulo. Infelizmente, né, não conseguimos expor esse programa para todo mundo, né, não, ainda a taxa de desconhecimento do Arthur até o final foi a maior de todas, dentre todos os outros candidatos, né, Covas utilizando a máquina da prefeitura, loteando, né, as subprefeituras, loteando as secretarias pra conseguir fazer a maior coligação de todas, Boulos com um apoio praticamente escancarado da imprensa, né, dos artistas, todos sempre fazendo questão de lançar Boulos, catuca o dente com um palito depois de comer um arroz, né, na enfrente a uma ocupação do MTST, aí já tava saindo durante a pré-campanha. Enfim, é só a gente pegar o número de citações na imprensa do Guilherme Boulos e comparar com qualquer outro candidato, com o Arthur, pior ainda, né, se tinha uma antipatia, né, por parte da maior parte dos veículos de, por parte da maior parte é bom, né, por parte da maior parcela, né, dos veículos de imprensa contra o Arthur, mas ainda assim a gente conseguiu fazer uma boa campanha, batendo aí 10% dos votos, 500 mil votos, praticamente triplicando aí a votação que eu e que o Arthur tivemos na cidade de São Paulo, né, 10% é muito significativo, com uma bancada muito expressiva de vereadores, né, o Fernando Holliday reeleito com mais votos do que teve em 2016, pra quem dizia, né, que o MBL só se elegia porque tava na onda do bolsonarismo, dessa vez criticando o Bolsonaro com uma votação ainda maior e elegendo não só um vereador, mas três vereadores na capital, na cidade de São Paulo, também Rubinho, fico muito feliz do Rubinho ter vencido, acompanhei de perto todo o trabalho, né, que ele empenhou e todas as noites mal dormidas dele pra conseguir vencer essas eleições e também o Marlon, né, o famoso Marlon do Uber que também conseguiu vencer e também agora faz parte da nossa bancada e com certeza, independentemente do Covas ou do Boulos vencerem as eleições, teremos uma poderosa bancada de oposição na Câmara Municipal de São Paulo, né, aliás, por falar em Boulos e Covas, realmente a cidade de São Paulo, né, vive um momento muito triste e vive um momento muito perigoso porque ambos não têm a menor noção do que fazer com o plano diretor da cidade que vai durar pelos próximos 10 anos, né, a próxima oportunidade que a gente vai ter pra rever o que o Covas ou o Boulos fizerem com o nosso plano diretor vai ser só 2030. Então realmente é muito preocupante a situação que a nossa cidade vive, mas vocês podem ter certeza que nós teremos uma bancada do MBL ativa no Parlamento Municipal pra fazer oposição aos abusos, tanto de uma gestão Covas como de uma gestão de Guilherme Boulos. Também quero aproveitar esse vídeo pra parabenizar candidatos do MBL, eleitos aí em todo o estado de São Paulo, em todo o país, né, o Paulo Gaspar de Campinas, que fez uma excelente campanha, o Paulo que tá com a gente aí desde as manifestações pelo impeachment até hoje, né, vencendo ali em Campinas, que fica ali, pra quem não conhece, Campinas fica na região da Grande Naiatuba, se dá um Google aí você vai entender do que eu tô falando, o Lucas Sanches também teve o nosso apoio em Guarulhos, o Tomás, Tomás que trabalhou comigo junto no gabinete, também tá com a gente há muito tempo, trabalhou no gabinete do Holliday também, agora eleito vereador em São José dos Campos, o Ítalo, o Ítalo que tá disputando, né, a segunda eleição, não conseguiu em 2016, mas não desistiu, manteve firme e forte seu trabalho lá em Sorocaba e agora conseguiu se eleger vereador em 2020. E aliás, utilizando o exemplo do Ítalo em 2016, perdeu a eleição, mas manteve um trabalho firme e consistente, não se desanimou com essa derrota, eu animo e parabenizo todos os candidatos do MBL que disputaram as eleições, que se esforçaram, mas não conseguiram nessa. Isso não significa que a sua trajetória acabou, pelo contrário, isso significa que você tem que reforçar o seu trabalho pra vir com ainda mais força pras eleições, seja de 2022, seja de 2024, porque política é resiliência, é o quanto você aguenta tomar porrada, é o quanto você aguenta perder, é o quanto você aguenta fracassar e ainda assim insistir naquilo que você acredita. Então não se deixem abater, porque vários dos candidatos do MBL eleitos agora, em 2020, disputaram em 2016 e perderam. Dessa vez, nós estamos cada vez mais mostrando os nossos ideais nas cidades do interior, em cidades que ficam no entorno de grandes metrópoles, como é o caso aqui do ABC, e eu já aproveito pra falar do Márcio Colombo eleito em Santo André, muito feliz que o Márcio Colombo tenha vencido, em 2016 também disputou as eleições, infelizmente não venceu, agora em 2020 venceu com uma votação expressiva, o Gabriel Bueno em Valinhos também, fui pessoalmente lá acompanhar a campanha dele, muito feliz que ele tenha vencido, o Ramiro Rosário venceu a reeleição aí em Porto Alegre, grande Ramiro Rosário, que foi secretário do Marquesan e que agora venceu a reeleição, o cara que mais economizou da sua verba de gabinete na cidade de Porto Alegre, agora reeleito vereador, representante do MBL também que muito nos orgulha, é o Ramiro, o Jonathan Pagani em Vilhena também, eleito, um dos coordenadores mais ativos do MBL, agora também eleito vereador, o Adenilson Rocha em Sinop, que já estava indo para a reeleição, está indo para o seu último mandato de vereador, pediu a confiança das pessoas mais uma vez e conseguiu, parabéns Adenilson por mais essa conquista, o Glauco Brai, do grande Glauco, quem não conhece o Glauco, teve um canal aí, teve um canal, teve um vídeo que eu fiz aí no meu canal, dando um rolê aí por São Paulo, o Glauco foi um dos que a gente foi fazer campanha, direcionamos emenda e fomos fiscalizar para a Santa Casa de São Bernardo, e o Glauco venceu, muito feliz pelo Glauco também, Glauco que é um amigo lá de longa data já do Arthur, conheci o Glauco por meio do Arthur, o Diogo, né, de Rio Grande do Sul, de Terra da Areia também, vencendo as eleições, então eu quero deixar aqui meus parabéns, e dizer que esse é só o começo, né, nós ainda estamos no começo do começo, e que ainda tem muita coisa para a gente fazer daqui para 2022, para 2024, para 2026, o caminho para a transformação do nosso país é longo, não vai se dar com o mandato de presidente da república, com o mandato de prefeito, com o mandato de governador, vai se dar com vários mandatos de várias pessoas, durante uma geração inteira, para a gente, de fato, transformar esse país, então, um abraço para todo mundo, aqueles que venceram, aqueles que vão vencer no futuro, e para todos vocês que nos apoiaram, nós nos veremos novamente nas próximas eleições, e vocês podem ter certeza que a gente já está comemorando aqui a vitória dessas eleições de 2020, e já planejando, eu não sei porque eu olhei para o calendário para saber qual era o ano e falar que era 2020, mas é comemorando essa vitória das eleições de 2020, e já nos preparando, e inclusive, em breve, apresentando para vocês o nosso projeto para 2022. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho